e ó beleza o risco de santo aí soltando de água se tudo é nas várias ó o rio mesmo é lá no cantinho lá olha que beleza graças a deus esse ano a água com borra muitos anos não se isso e essa parte de cima do risco de santo é só que com água com boa que o fim tinha limbar da ponte foi tudo embora já as lavouras para cima de cima da vó de milho em cima tudo bem mudada de água aí gente ó ó o rio da pinguela metágua aqui mais um metro pega pinguela ó a quantidade de água que tem isso aí choveu bom graças a deus e passar na pinguela hoje é não vou nada é fria aí ó a situação que tá a velocidade essa água aí aí a distância que tá da pinguela aí ó a barranca barranca e agora ele espera Fez o espera lá atrás? Parece que tem uma corda aqui É um... Tipo O Mundo Ele é uma barriguinha Mostrando ali Lí, ó E ali tem um buracão de barrigo pra o Jean Gale com o monstro, ó Já faz só 5 terços, ó Mas quando eu não era menino nós ia lá passar reto lá, ó Vamos lá faz, ó É, para que o Paulo Jean Gale chove aqui um buraco, ó Ele era grande Obrigado.